Bem, meus amigos de todo o Brasil, dia 19 de outubro, dia D de vacinação contra o sarampo. O foco nesse mês de outubro são as crianças de seis meses a cinco anos. Por que seis meses? Até então, a vacinação, a primeira dose, era preconizada aos 12 meses. Nesta campanha, iniciamos a vacinação de seis meses a um ano. Os bebês são as maiores vítimas do sarampo. Quando eles são acometidos dessa doença, eles evoluem para quadros respiratórios muito graves e acabam tendo muita dificuldade de superar essa infecção que não tem nada de benigna. Ela pode causar morte, cegueira e grande debilidade. Dia 19 de outubro é o dia D. A gente reforça para as secretarias municipais de saúde. Secretarias Estaduais de Saúde, olhem os seus índices de vacinação. A maioria dos estados não atingiu as metas preconizadas para o sarampo durante os últimos cinco anos. Nós temos estados que tiveram vacinação muito baixa e que começam a apresentar casos. O bloqueio, nesse momento, com uma grande participação de agentes comunitários, dos pediatras, dos técnicos das secretarias municipais de saúde, dos meios de comunicação, enfim, de todos, é fundamental para protegermos as crianças contra o sarampo. No mês seguinte, no mês de novembro, nós já iniciaremos a vacinação para os adultos jovens, que são aqueles que só tomaram no passado uma dose, quando era recomendado apenas uma dose e deverão tomar a segunda dose da vacina. É importante, vacinar é prevenir, vacinar é um ato de amor à criança. A vacina é um direito da criança. Ela não consegue, com um ano, com seis meses, com três anos, com cinco anos, ir até um posto de saúde e solicitar o seu direito a ser vacinado. Se você é mãe, pai, tio, madrinha, padrinho, avó, avô, vizinho, professor, colégio, pessoal das creches, da educação infantil, todos aqueles que gostam, que querem proteger as crianças, estamos em campanha para vaciná-las contra o sarampo. E dia 19 de outubro, todo o país deve reforçar as suas ações e fazermos um grande dia D e tentarmos, via vacina, proteger o nosso maior tesouro, que são as crianças do nosso Brasil. Vejo vocês dia 19 de outubro em todo o Brasil.